Outras cinco comissões também foram instaladas nesta quinta-feira na Alerj, com eleição dos presidentes e vice-presidentes. Com uma reforma tributária à vista e diante de desafios como o regime de recuperação fiscal, os membros da comissão de tributação já sinalizaram a importância dessas discussões para que o estado do Rio não perca receita e tenha caminhos para crescer mais. Com seis votos favoráveis, o deputado Arthur Monteiro assumiu a presidência da comissão ao lado do deputado Luiz Paulo na vice-presidência. Ele destacou que além de analisar a questão da reforma tributária, o grupo também vai dar ênfase na arrecadação de recursos próprios e fiscalizar as contrapartidas das empresas com benefício fiscal. O estado do Rio de Janeiro, como todos os estados do Brasil, eles têm uma pauta muito importante. Essa reforma tributária, que a comissão de tributação e julgamento vai se debruçar sobre esse tema, é a questão do ICMS. é um exemplo. Existe a gestação de uma reforma que tem a intenção de se criar um novo imposto IVA e isso vai atingir basicamente os estados e essa comissão vai dar todo o suporte ao Poder Executivo para tomar as melhores medidas e assim conseguir que o nosso estado do Rio de Janeiro não perca a receita porque é com receita que a gente consegue atender ao cidadão com política pública, com educação, transporte, saneamento básico. A comissão de normas internas e proposições externas elegeu o deputado Rodrigo Amorim para presidente e o deputado Renato Miranda para vice. Pensando na celeridade dos processos, o grupo já deliberou que as audiências acontecerão de forma híbrida, deixando as reuniões com maior discussão, como nos processos de sabatinas, somente na forma presencial. Essa comissão é muito peculiar porque ela trata de temas mais processuais. Ela tem ligação direta com o trâmite dos processos na casa. Tudo aquilo que é discutido na assembleia que envolve homenagens, o processo passa por aqui antes. A comissão faz uma discussão, ganha um relator e faz uma discussão aqui no plenário da comissão, aprovando ou desaprovando aquela matéria. Logo depois ela vai para plenário. Também é função dessa comissão toda a sabatina dos indicados para determinados órgãos públicos no estado, para funções públicas. E aí, por óbvio, essas reuniões serão somente presenciais, porque a sabatina acontece com a presença de outros deputados, inclusive, que tem direito a voz e fala. Esse mecanismo dá mais celeridade, mais objetividade à comissão e a gente também vai fazer um estudo para dar mais força à comissão, para que possa intervir e ter mais interferência direta na vida do parlamento e na vida pública. Já na comissão de redação, foram eleitos os deputados Carlos Macedo e Jair Bittencourt como presidente e vice-presidente, respectivamente. O valor semântico, como você colocou, que é dizer exatamente do que trata cada projeto e com as devidas correções do texto, das questões ortográficas e linguistas, para poder garantir, é uma garantia que você dá ao parlamentar e à casa legislativa de que os seus projetos estão sendo bem elaborados, os seus textos finais estão sendo bem construídos, com fundamentações importantes, sobretudo do ponto de vista da linguística. E na de trabalho foi eleita presidente a deputada Dani Balbi, que destacou a importância do debate sobre o desemprego que atinge o Estado, além das condições salariais da classe trabalhadora. Outra reunião ainda será realizada para definir o vice-presidente do grupo. Primeiramente, a retomada do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, enfrentar os gargalos, colocar e pontuar os desafios necessários para que a gente possa voltar a gerar emprego e renda. Desde emprego e renda de qualidade, que passe por bases indústrias sólidas, que sejam empregos que sejam capazes de entregar para as trabalhadoras e os trabalhadores remuneração adequada, que permita lhes fazer vencer o orçamento doméstico mensal. O segundo desafio é o fortalecimento da classe trabalhadora e, obviamente, pensar como a comissão pode atuar no sentido de fortalecer novamente os sindicatos, apresentando, portanto, um papel mais destacado no que se refere à negociação da lei estatual do piso, uma retomada de uma agenda de valorização do trabalho. Na Comissão de Político Urbano e Habitação, o deputado Cláudio Caiado foi eleito presidente e o deputado Renato Miranda o vice. O grupo vai lutar para reduzir o déficit habitacional no Estado. É um tema muito delicado. A população hoje, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, 500 mil habitações é o nosso déficit no Estado do Rio de Janeiro. A gente pretende, com o anúncio do Governo Federal, ir à Brasília rapidamente, acredito que no mês de março já, para darmos início nessa tão sonhada produção habitacional no Faixa 1 do Estado do Rio de Janeiro. Me reunir com os deputados da comissão e ao nosso governador Cláudio Castro e, se Deus quiser, começarmos ao trabalho de produção habitacional no Estado do Rio de Janeiro. Não só no município, como em todo o Estado do Rio de Janeiro, a necessidade dessa produção habitacional. Música 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 Música